Tu vai subindo, tu vai subindo no talinho Vai de quatro rembandos Rebola, rebola, rebola Vai de quatro rembandos Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Ó bicho, valeu isso é ó Aí mano eu sou teu fã Fato que eu já passei sem pra ouvir falar bem de você Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Vai de quatro rembandos Vai de quatro rembandos Com cara de neném, ei Igual você não tem, não Quero ter um filho com você, mozão Direto de sua mansava me ouvir no rádio Chega a acelerar o meu coração Vem comigo então, nesse bala nós embala Nossa relação, mas ela diz que não Eu nunca entendo nada que ela faz Esse raço que ela se faz Se não for, só nós dois Consegue viver em paz Mandou eu sair, mas ligou pra voltar Ela é brava rapaz Ma licença na cara, ela joga na cara O jeito que balança se flipe um bumbum É bom demais, linda demais Não tem igual, muito linda, muito chapa Reclama de tudo em casa, mas na cama É bom demais, gostei demais A malícia na cara, ela joga na cara O jeito que balança esse mundo É bom demais, linda demais Não tem igual, muito linda, muito chapa Reclama de tudo em casa, mas na cama É bom demais, gostei demais Faz uma noite sem rumo, nem lindo Sentado na praça, fumando no back E quando ela passa, eu volo mais um Pego agora, vá de gru No prástico de mágico, estamos deitados Na cama os dois Alguém no do 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 Etrá o meu Deus E o meu Deus Fui só fica Fui só fica Fui só fica Tudo bem Fui só fica Fui só fica É o que eu antes Fui só... Isso tá Isso app especial O que é isso? 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 O que é isso?